Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um bolo que vou confeitar aí para vocês, que vou estar mostrando o trabalho que estarei fazendo. Vou estar fazendo cordinha, só que nesse bolo vou estar fazendo com um bico um pouquinho menor, tá? É o 4B, esse 4B é mago, tá? Então ele é um bico menorzinho, porque o bolo ele é mais baixinho. Quanto mais alto o bolo, mais a gente pode fazer um bico um pouquinho maior. Mas o bolo é baixo, então vou fazer para ficar bem delicadinho com o 4B da mago. Então fique até o final, se inscreva aí no canal, pessoal Confeitando com a Daniela Bolsa, deixe seu like se você curtiu, tá? Ah, já deixei o bolo preparadinho de cor de rosa, porque o bolo será todo rosa a parte de cima, tá? Então por isso que está rosa. Assim, se ficar alguma coisinha, não aparece o fundinho. Então como não vou usar papel rosa, então eu posso estar fazendo um bolo dessa cor, certo? Olha aqui, olha aqui, deixei esse fundo e vou estar fazendo dessa cor aqui, vamos começar o trabalho com o bico aqui, tá? Então vamos começar assim, ó, a gente vai até aqui, certo? Passa aqui, vamos devagarzinho, até a gente acertar aqui a nossa cordinha com o bico 4B da mago, tá? Olha que delicadinho que vai ficando. O importante nesse trabalho também, pessoal, é manter o bico com as pontas limpas, tá? Para que a cordinha apareça. Aí. Aí a gente consegue fazer o trabalho de cortinho, certo? Fica um trabalho delicadinho também. Estou fazendo porque muita gente está pedindo. A gente vai treinando, pessoal, olha aqui como vai ficando o coxadinho, tá? Aqui está escapando, a gente vem, ó, passa por baixo. Sempre um por baixo, sempre um por baixo, aqui por cima, ó. Então venho aqui por baixo, seguro, passo por cima desse e venho aqui por baixo como se estivesse puxando, entrelaçando eles, ó. Olha como vai ficando bonito. Então eu entro por baixo, passo por cima, certo? Aqui, deixo essa pontinha aqui, ó. Aqui eu venho, passo... e aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí